Nós temos que viajar. Não podemos morrer aqui. Se meu pai descobrir, vai ser um desastre. Mas se eu dou mais tarde, ele vai descobrir mesmo. As famílias dão o sangue na terra. O ano inteiro ele aparece e sem mexer um dedo, ganha três vezes mais que elas. As azeitonas estão a duas mil liras cada cem quilos. Ah, e quem é que vai comprar? Eu. Tite é o paradiso. Sabe muito bem o que acontece com quem vai contra o prefeito. Bianca, você está brincando com fogo. Se eu esqueci, eu não descobri que você está andando com a venda. Esse ano o azeite vai ser pago, não vai ser dado. Quero todos eles aqui. Eu cuido do Tite. Bianca, traz um pouco de vinho. Você conhece a minha filha, Bianca? Eu não me submeto a ninguém. E se por acaso alguém quiser ir contra mim, eu vou brigar. Declarar guerra contra esses bandidos, António, você deve ser como eles. Nós trabalhamos na terra. Nós fazemos o preço. Atenção, ouvintes! Ela estava com Tite. Eu acho que eles sabem. Chega desses estrangeiros sugando nosso sangue. Quem semeia espinhos não deve andar descalço. Tite!